Vem a povo destemido Vem ao coração, o nosso ameiro Salve-me, o Toro, o nosso amado Só o pé de um que fez o tesouro Que os meus filhos alegres confiam O Toro é preto, o tesouro Que o momento chegará no dia De morrer, Deus, o nosso prazer Que os meus filhos alegres confiam Que os meus filhos alegres confiam Se o momento chegará no dia De morrer, Deus, o nosso prazer Que os meus filhos alegres confiam Que os meus filhos alegres confiam E a cor verói para o rio Tente sempre da raça guerreira É que pode ver a alça-franceira Carga a mesa do nosso franche Sabe reino, torrão, mamacá Somos velhos e benços de novo Luz e dignos, alegres, confia Que o futuro é preto de todos Se o momento chegar ao seu dia De morrer pelo nosso Brasil E de repente com o nosso dia Pelejar este céu do seu dia Se o momento chegar ao seu dia De morrer pelo nosso Brasil E de repente com o nosso dia Pelejar este céu do seu dia Pelejar este céu do seu dia Pelejar este céu do seu dia